E aí galera, vamos massar a tripa? Vocês me marcou muito no vídeo dela. E vamos colocar um pouquinho de manteiga. Ele é muito engraçado. Mas sem manteiga não faz. Pouca manteiga, oi. Vamos passar um pouquinho de manteiga. Já do nosso inteiro. Hoje é tripa, viu? Tripa assadinha, daquele jeito. E toma manteiga. E vamos mexer a manteiga. Mexe, mexe a manteiga. No fundo do dajo. Eita que a fumaça tá com a gola. Era bom, ficou? Tripa? Agora que eu me toquei, tripa? Dá um pouquinho de óleo aqui, ó. Pouco óleo. Óleo. Tem que ter um óleo, né? Pouco óleo, torce. Por que eu não corta a tampa, então? Um pouquinho de óleo. Pouco. E vamos assobrar o fogo. Acabou. Tripa? 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 Tripa, não tá coisando? Ainda tá pra entrar, mano. E despeda aqui. E agora vamos pros preparados. Vamos botar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Pouco! Pouco! E só presta. Pouco! Dá um tchau. Pressão alta? O quê? Você não tem. Ai, doutor, que pontado no coração. O que pode ser, doutor? Então, você não é consumindo sal? Eu consumo, mas é pouco. Pouco sal. É, você só presta. Dá um tchau. Vamos colocar um pouquinho de sazum. É um sazumzinho. Sabor cancã. Ah, cancã vem. Cancã vem. Vamos colocar um pouquinho de tempero. É, um pouquinho de tempero. Eita, sol. Vamos colocar um pouquinho de colorau. Meu Deus. Isso aí. Vai virar um medita. É, chequei. Ué. Eita, trifinha boa. Eita, beijinho. E aí, galera? Vamos comer a trifinha? Chega. Comenta aí se comeria tripa. Tripa. Tripa.